Nesse tempo, ou até mesmo depois da banheira, você precisou se prostituir? Não, prostituição não. Você nunca se prostituiu? Não. Mas recebeu propostas? Ah, a vida toda, né? A vida toda. Recebo até hoje, gente. A maior de todas? Ah, foi no ex-presidente. O ex-presidente. Foi o vice-presidente que você... Não, o ex-presidente da república. Ah, foi o ex-presidente da república. É, não vou dizer quem é, mas muita gente já imagina quem seja. E assim, eu fiquei muito surpresa. Ele é casado? Sim, claro. Sim, né? Todo presidente tem a primeira deloração. Sim, sim. E assim, eu fiquei muito balançada, sabe? Não pelo dinheiro. É por acaso aquele que pegou o dinheiro de todo mundo? Ah, não sei. Sei lá, eu não entendo de política, gente. Ah, então você vai direto ao Fernando Collor? Não, não. Não foi? Não. Não começa não, porque eu não posso falar. Não é o Collor. As pessoas acham que é o Collor, porque o Collor era bonito já. Mas o Collor, quando era presidente, eu era adolescente, gente. Entendi. Não é o Collor. Esse é mais coruó. Não vou falar. Foi o Itamar Franco ou foi o Fernando Henrique Castro? Não vou falar, gente. Não vou falar. Não vou falar, gente. Então, como eu queria, não tá no livro, gente. Eu queria tanto saber quem é. Não tá no livro. Porque assim, eu fiquei muito tentada. Mas você sabe que não foi pelo dinheiro? Foi pelo poder de ser o presidente. Foi pelo poder de ser o presidente. Eu queria ser o transar presidente. Eu quero a faixa. Seria a primeira dama, né? Não, eu quero a faixa. Naquele momento só, né? Miga, no momento que você deitasse com esse bófio, o bófio ia ficar enlouquecido. Possivelmente deixaria a primeira dama. Aí acabou que as coisas não deram certo, entendeu? Eu fiquei receosa, assim. Eu falei, não, não. Então você ali encararia o seu primeiro programa, é isso? É, mas eu fiquei balançada e acabou que não rolou, entendeu? Quanto te ofereceram? Isso, eu não lembro. Mas é tipo, dinheiro que mudaria a tua vida. Não, mudar, não. Mas compraria pelo menos um apartamento? Não, claro que não. Isso é mentira. Você acredita nessas histórias? Então é isso que... O problema é que é a mulher da mente. Claro que não. Só ofereceram 50 mil, 100 mil, tudo. Ah, tá. Você já escutei tantos históricos. Sabe o que eu acho? A pessoa quando ela é puta, ela é puta. De 100 reais ou de 200 mil. Não tem a mais barata ou a cara, gente. A atitude é uma só. Não tem isso. É porque a pessoa quer dizer que, ah, eu fui, meu, eu abro 200 mil. Ah, fica com isso, né?